Olá brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a maquiagem do Batman do filme Batman vs Superman. Quer aprender? Então continue assistindo o vídeo! Bom, vamos começar com a careca. Eu estou colocando essa redinha que geralmente eu uso para colocar peruca, segurar meu cabelo, mas eu decidi colocar ela para poder facilitar e segurar todos os cabelinhos e todo o meu cabelo, ficar bem rente a cabeça. Agora eu venho com o verniz para postiço, aplico nessa parte aí da testa onde vai descer a careca, desço a careca para grudar, eu já tenho um vídeo bem explicadinho de como colocar a careca, eu já vou deixar nos cards para vocês. Passo o látex para poder ficar bem rente a minha cabeça, a careca com a minha pele, né? De ficar mais rente. Agora com a massinha da Slug eu vou fazer as orelhinhas do Batman. Modelo com água, com os dedos molhados e venho deixando ela bem pontudinha. Agora eu impermeabilizo ela com o látex, fiz duas camadas, fiz uma, sequei e depois eu fiz outra. Agora com a tinta da Mel's Colors preta eu venho delimitando aonde vai ficar a parte preta da capa, né? No caso aí da máscara e depois eu vim e fiz o desenho da capa aonde vai ficar toda a parte de preto. Então primeiro eu vou fazer essa parte aí da boca e também do nariz, deixando o bicudo embaixo do nariz, porque a máscara dele é assim, né? Aí eu comecei a pintar, mas eu lembrei que a capa é toda preta também, aí eu resolvi delimitar tudo primeiro pra depois vir e começar já a pintar direto, porque toda essa parte eu vou pintar tudo de preto. Com o pincel menor eu vim fazendo os detalhes na borda da boca, né? Da máscara pra não vir com aquele pincel grande e borrocar tudo. Então você usa um pincel menor pra poder fazer essas partes mais delicadas. Agora eu venho com o pincel novamente grande e venho nessa área que é uma área maior pra poder preencher mais rápido. A parte de dentro do símbolo do Batman que tem na roupa dele é toda preta, então aí eu também fiz primeiro o contorno de todo o desenho pra vir e pintar primeiro a parte de dentro, pra depois fazer a parte de fora que é toda cinza. Então eu vim primeiro fazendo os contornos, desenhando mesmo a logo do Batman na roupa e depois eu vim com o pincel menor e vim fazendo toda a borda pra não estragar com o pincel grande. Agora sim, com o pincel maior eu vim preenchendo toda essa parte de dentro do símbolo do Batman. Com a tinta da Mel's Color cinza escuro, eu vim preenchendo toda essa parte aí de baixo que sobrou com o cinza porque a roupa dele é cinza e preta. E aí novamente preservando bem no contorno aí da parte entre a logo e a capa pra poder vir com o pincel menor e vir fazendo todos esses detalhes pra não invadir o cinza em cima do preto e vice-versa. Como você fica piscando, é normal de ficar carimbando na pálpebra. Então pra não acontecer isso, eu vim e passei um pó translúcido em cima da pálpebra pra secar, ficar bem sequinho e não acontecer de ficar carimbando e estragando a maquiagem. Hora de fazer os detalhes das expressões que tem na máscara. Vim com uma tinta branca da Mel's Colors e com um pincel bem fininho fui fazendo o desenho e com outro pincel fui esfumando esse risquinho pra poder suavizar e ficar tipo um esfumado. Como essa parte é toda preta, então eu preciso dar as dimensões com o branco pra poder dar a profundidade e iluminação. No caso aí eu tô usando a parte branca pra iluminar e aí sobressair algumas partes da máscara dando mais realismo pra maquiagem. Também vou dar mais realismo nesse logo que tem na roupa dele. porque é bem no peito e ele tem aquele peitoral, né, musculoso e tal. Então essa parte é bem profunda, bem no centro aí do logo, ela é mais profunda. Então eu fui deixando um pouco cinza pro centro ficar mais escuro e nas laterais ficar um branco pra poder sobressair mais essa parte aí do morcego. E aí eu fiz uns risquinhos também, assim, nas asas pra poder dar mais realismo. Hora da roupa, ela é toda trabalhada essa roupa. Então, primeiro eu fiz as linhas mais sobressalente com o preto e aí eu vim misturando o preto no cinza e vim fazendo os risquinhos pra fazer vários risquinhos xadrez e imitar um pouco a roupa dele. Então depois disso eu vim com a tinta branca, passei na escova de dente e aí vim fazendo os risquinhos só pra poder dar um, fazer um iluminado nessa parte cinza. A capa também tem aquelas dobras, né, como se fosse um tecido, né, aquele meio emborrachado e tal. Então, por isso que a gente precisa também, com o branco, dar esse aspecto de movimento de tecido. Então eu vim fazendo os risquinhos e esfumando com outro pincel mais grosso. Nessa parte aí que sobrou de pele, eu vim, passei uma base só pra uniformizar o tom da minha pele. Depois eu selei com pó pra não ficar borrocando nada. E aí eu vim também, passei um lápis preto nos olhos pra ficar bem pretinho. Tô selando agora essa parte aí da boca, né, que eu passei a base. E agora eu vim fazendo alguns contornos aí que ele tem um furinho no queixo e também abaixo da boca. Passei essa sombra marrom avermelhada nos lábios só pra não ficar muito pálido. E agora pra fazer a barba eu usei essa esponjinha que ela é bem porosa. Passei com o dedo a tinta preta e vim dando batidinhas no meu rosto pra imitar aquela barba por fazer que ele tem. Eu vejo também alguns pontinhos brancos que são as barbas grisalhas do ator. Então eu também reproduzi isso na maquiagem. Com uma sombra preta eu vim fazendo as sombras embaixo da capa e tá pronta a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo com glitter, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!